Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, cachorrinho pro lado, cachorrinho já pensou, já entrou com o cachorrinho metido pro outro lado, vai voltar, finalizando ali, o rumo de cachorrinho pro lado do outro. E aí, cachorrinho pro lado, cachorrinho pro lado, cachorrinho pro lado, cachorrinho pro lado do outro. Eu estou avisando o Ed, que o cara derrubou o sorvejo. Não, não é mais. Eu estou gravando aqui, mano. Eu estou gravando aqui, mano. Eu estou gravando aqui, mano. Tem um mano chamando aqui. O ouro, é uma aradinha. Não baixou, não amordou. Está falando aqui, mano. Olha assim, ele cresce, ele quer conseguir O Id, enfrentado. Isso tá ficando ruim! Isso, pinta a boletim! Isso, chupa o velho pra lá na manhã de entreio. Já voltou. Focha, pote. Relaxa, chupa o velho. A gente tá zoando um parceiro aqui, o Seto, mano. Pra falar que ainda é manhãhava. É engraçado. Corta isso aí, galera. Estou cortando essas coisas. Graças a Deus. É engraçado, o piloto do cabelo tá liderando. Juntamente com o próximo piloto, que é o piloto. Aí, rodou minutos. Dez minutos, meu irmão. A gente vira no jazz. Aí, o jogo de 2008. Pra finalizar então, a sala de pós, piloto do cabelo. Santo Amaro da Imperatriz. Amor, galera.